O que fazer se as nossas chaves caírem à água? É simples, basta andar com um porta-chaves que saiba nadar. Os materiais necessários são os seguintes. Cartolina azul, miçangas cor-de-rosa, miçanga preta, cola, lápis, tesoura e uma argola de porta-chaves. Para começar, desenhamos um círculo na cartolina azul e recortamos. A seguir, desenhamos um contorno de um peixinho e forramos o interior com miçangas coladas. Utilizamos a miçanga preta para colar no lugar do olho, enfiamos a argola na parte de trás e está pronto o nosso porta-chaves à prova de água. Agora vou mostrar outra vez para poderem tomar notas. Desenhar um círculo na cartolina azul e recortar. Desenhar o contorno de um peixinho e forrar de miçangas. Utilizar a miçanga preta para fazer o olho. Encaixar a argola na parte de trás e já está, pronto para guardar as chaves. Pelo menos até se perderem outra vez. Música 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 Obrigado.